Salve, náufragos da web e sejam bem-vindos ao canal Danificando. Eu sou o Daniel Gonzaga e hoje eu vou fazer um vídeo diferente, especial. Hoje eu vou listar aqui 13 motivos para não votar no candidato Jair Bolsonaro. Não é porque a gente não vai votar no Bolsonaro, que a gente não gosta do candidato Jair, que a gente é a favor do Lula, tá ligado? Nesse vídeo aqui eu vou propor um diálogo, tá ligado? Eu quero trocar uma ideia, eu quero entender a mente de quem vota no Bolsonaro e eu quero também dar os meus motivos, poder argumentar, tá ligado? Desplanar por que eu acredito que ele não seja o candidato ideal. Os meus comentários vão se basear muito na última entrevista que ele deu agora no Roda Viva. Então eu acredito que uma ampla maioria, quase todo mundo deve ter assistido essa entrevista, seja pela televisão, pela internet ou nos melhores momentos. Então eu vou abordar alguns trechos. É importante eu deixar registrado aqui que eu vou tentar fugir dessas questões que são clichês, né? Ai, ele é machista, ai, ele é homofóbico, ai, ele é não sei o quê, tá ligado? Essas declarações polêmicas que ele dá. Então eu vou tentar, primeiramente, falar o tópico e depois explanar o meu motivo. E aí, se vocês concordarem, vocês podem deixar aí nos comentários se vocês concordam ou não com o que eu vou falar, tudo bem? Vamos lá pro primeiro tópico. O que eu anotei aqui é a capacidade de articulação política do Jair Bolsonaro. Primeiramente, mano, na minha visão, ele é um cara que tem pouca representatividade dentro dos deputados. Porque se você for analisar, como todo mundo já sabe, ele tem 27 anos como deputado federal pelo Rio de Janeiro. Em 27 anos ele apresentou 176 projetos, emenda e por aí vai. Dos 176, apenas dois foram aprovados e acabaram virando lei. Um sobre o IPI e o outro sobre estudos de remédio contra o câncer. O de remédio contra o câncer já foi comprovado que não tem eficiência e o de IPI tá por aí, né? Tá valendo. Mas enfim, você pode ver que nenhuma dessas duas propostas é ligada ao carro-chefe dele, que é a segurança. Então ele fala muito sobre segurança, ele fala muito sobre as questões de pulso firme do Estado contra a criminalidade. E nenhum dos dois projetos dele que foi aprovado tem esse viés. Então demonstra pra mim, como o mesmo cita durante a entrevista que ele deu à Roda Viva, que alguns projetos, só de chegar na mesa pra ele ler, ele já sabe que não vai ser aprovado porque depende muito do, digamos, do prestígio, da moral que o deputado tem. Então ele mesmo já entende que ali tem esse game, tem esse lance político e ele não traz essa segurança, ele não traz essa capacidade de conversar, de mobilizar as massas pra conseguir o objetivo dele. Pra mim esse é o primeiro tópico. Isso fica muito claro, porque se você for ver o aproveitamento dele de 2 pra 176, é ridículo. Eu acredito que nenhum profissional hoje no mercado competitivo, por exemplo eu, já trabalhei muito tempo em uma empresa que prestava serviços ao setor bancário, ao setor privado. E na minha empresa a gente tinha a média de assertividade de 99%, ou seja, todo dia eu tinha que ter pelo menos 99% de acertos, eu podia errar 1%. Nesse caso o Jair é o inverso, ele tem 176 em 27 anos e ele tem apenas 1% de êxito. Então pra mim isso é muito pouco, é até um pouco menos, chega a ser ridículo. E a gente não pode aceitar que esse tipo de, digamos, descaso, você paga 30 mil pra um cara ao mês pra ele aprovar 2 projetos em 27 anos, qual é o custo-benefício? É muito baixo. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu anotei é que ele não propõe diálogo com quem pensa diferente. Tentando fugir um pouquinho daqueles clichês, ah, de homossexualidade, de machismo, de racismo. Mano, primeiramente, eu acho que ele, em nenhum momento, durante a entrevista, até em outros momentos, ele tenta apaziguar alguma coisa. Ele acaba mais acirrando, digamos, alguns conflitos. Por exemplo, em várias questões, ele cita o MST. Ele fala assim, que o MST tem que ser combatido, tem que ser tratado como terrorista. E até certo ponto tem algumas coisas que eu posso até concordar, dependendo de como ele aborde os argumentos que ele apresente. Eu posso até concordar com algumas coisas. Porém, ele tem que lembrar que o MST, de uma forma ou outra, acaba sendo brasileiro. Por exemplo, os gays, homofóbicos, negros, esses todos que ele pode questionar, até mesmo alguns imigrantes, como ele acabou questionando lá no fundo, muitos acabam morando aqui, acabam se tornando brasileiros. Então, ele tem que governar não só pra quem apoia ele, ele tem que governar também pra quem não apoia ele. Então, é um ponto que, na minha visão, ele acaba sendo muito falho, porque ele fala, ó, quem concordar comigo, ó, já estará resguardado, quem não concordar, estará ao alento. E isso, pra mim, é uma coisa que fica muito, tipo assim, como é possível isso? Por exemplo, o filho de um esquerdista é um brasileiro também. Você, gostando ou não, o cara tem o mesmo direito que você, democraticamente falando. E outras coisas, por exemplo, a gente sabe que o diálogo, crendo ou não, é a melhor forma de você chegar em qualquer consciência, de você conquistar objetivos. Por exemplo, Mandela, quando ele saiu da cadeia na África do Sul, quando ele se tornou ao presidente, o primeiro diálogo que ele teve foi com as pessoas que prenderam ele. Então, ele já ali, ele acabou já unificando o país, porque ele não queria começar uma nova guerra, ele falou, olha, vamos, a gente tem que se acertar, porque senão isso aqui não vai andar. Aí, muitos vão falar, ah, mas o Mandela é uma figura de esquerda. Vamos, por exemplo, pegar o Trump. O que que o Trump tá fazendo nesse momento? Ele tá conversando com a Coreia do Norte, que é um inimigo, assim, digamos, histórico, uma rivalidade gigantesca, mas o Trump entendeu que é necessário sentar e conversar, porque senão vai ficar uma pressão, vai ficar um clima que é infinito, sabe? Aquele clima tenso, que a gente não vai poder ter a liberdade, a gente vai estar sempre na questão de alerta, é uma sensação muito ruim. Então, o que que ele fez? Ele propôs o diálogo com a Coreia do Norte, como, no caso, o Obama também fez com o Irã, como outros presidentes fizeram hoje. Então, acho que é muito importante você chamar as pessoas, você querer entender os dois lados, como eu estou fazendo aqui, entendeu? Eu não estou acusando, eu não estou atacando, até porque eu acho que o eleitor do Bolsonaro muitas vezes não é uma pessoa, sabe, ruim, é apenas uma pessoa que já está cansado do sistema que se estabeleceu aí e quer ver uma mudança radical. Porém, como eu vou explanar durante aqui o meu, digamos, o meu monólogo, o meu diálogo, eu vou provar que ele não é a pessoa mais correta pra essa mudança e aí eu sigo aqui no meu entendimento, na minha coerência. O terceiro ponto que eu vou abordar aqui é que ele ainda não tem um vice, ele ainda não tem uma equipe de governo bem definida e é algo que a gente anseia por mudança, né, porque se você for ver, ele ainda não elegeu, muitos vão falar assim, ah, mas o Alckmin não elegeu, ah, o Ciro ainda não elegeu a equipe, mas você vê que nos outros já existe uma movimentação, já existe alguma estrutura pré-definida. No caso dele, isso é muito perigoso, porque toda vez que a gente teve um governo que não tinha meio que um plano que esperou assumir pra poder montar ali a sua equipe, a gente viu que os caras tiveram que se submeter ao que era oferecido por partidos do centro, como é o PMDB, a gente vê que eles ficam meio que à mercê. Então, às vezes, por exemplo, se ele quiser ter uma certa governabilidade, ele vai ter que ceder, por exemplo, o cadeirá, o Ministério do Trabalho, eu vou ter que dar pra esse, o Ministério de não sei o que, eu vou ter que dar pra aquele, sem falar na escolha de um vice, né, porque a gente sabe hoje que é muito importante você ter um vice responsável, um vice de peso, né, porque senão a gente pode ter um Michel Temer, parte 2, então você ter a montagem de uma equipe, digamos, que tem respeito, que tem moral, que tem credibilidade, é essencial. Ainda seguindo essa linha de raciocínio, eu peguei uma declaração que ele diz que já está fechado com mais de 110 deputados, de forma, digamos, individual, ele já conversou com 110 deputados e já tem o apoio de todos eles, caso ele assuma, pra que ele tenha o mínimo de governabilidade. Mas, meu caro deputado, hoje a Câmara, como todo mundo sabe, tem mais de 513 deputados, então você com 110, você não tem governabilidade, você teria governabilidade com mais da metade, pelo menos, metade mais um. Essa é a lógica matemática básica. Então, acredito que se você for ver, por exemplo, a bancada evangélica, que é mais ou menos 200, pelo que eu vi, tem levantamentos que dizem 197, outros dizem 210, se você pegar só a bancada evangélica, já consegue anular, se quiser, qualquer projeto, aí muitos vão falar, ah, mas a bancada evangélica está do lado dele. Não é bem assim, gente. Por exemplo, em questões como o de armas, que é uma das, digamos, um dos carro-chefes, a bancada evangélica tem controvérsias, tem pastores que não querem seus fiéis armados, entendeu? Então, você vê que muitas vezes ele não vai ter o apoio dessa bancada. Então, é uma coisa que ele não pode te garantir. E isso, a gente está falando que ele teve 110 em 37 partidos, nos 37 partidos que lá estão, sendo que o partido dele só elegeu um candidato nas últimas eleições. Se você for pegar, por exemplo, só o PT, o PT hoje, na última eleição, acabou elegendo 68, ou seja, só o PT sozinho tem uma força que pode até, dependendo ali, se se alinhar com o outro partido que é da base ali, PC do B, PT do B, partidos que são de esquerda, já tem uma força muito maior do que a sua. Então, você tem que ver que você não vai ter essa representatividade toda. 110 é um número muito pequeno. Isso passa uma falsa sensação de controle. Você provavelmente não vai conseguir eleger passar nada com 110, e você sabe muito bem disso. Por isso que você vai ter que abrir as pernas em algum momento para trazer bancada ruralista, bancada de não sei o quê, para você tentar agradar e fazer volume no seu governo. Então, por aí vai, né? Vamos seguir aqui. O motivo número 4, na minha opinião, é o caso da JBS e da doação que ele recebeu. Para quem não sabe, em 2014, para a campanha de 2014, o mesmo acabou recebendo o valor de 200 mil reais em conta da empresa JBS, todo mundo sabe, a Friboi aí que foi indiciada, pega na Lava Jato, que é uma das mais, digamos, corruptas instituições aí, que ganhou dinheiro do BNDES, que recebeu favorecimento e por aí vai. Então, na ocasião, ele recebeu 200 mil, o mesmo alegou que o dinheiro era sujo, disse que a empresa não tinha honestidade, e aí ele devolveu o dinheiro, né? E aí ele recebeu lá 200 mil do fundo partidário. A grande questão, na minha opinião, é que, aí vou ver se você concorda comigo, o mesmo recebeu na conta dele 200 mil reais. Como? Como? Por exemplo, dificilmente, acho que isso talvez nunca tenha acontecido com você, de alguém simplesmente ir lá e depositar 200 mil assim. Tipo, ah, gostei de você, vou depositar 200 mil na sua conta. Pra depositar 200 mil na minha conta, a pessoa tem que ter o número da minha conta. Esse é o meu raciocínio básico. E, pô, por quê, entendeu? Isso não faz nenhum sentido. Por que que uma empresa viria até mim e me daria 200 mil reais? 200 mil reais do nada. Como ela arrumou a minha conta? Entendeu? Ok. Vamos supor que a JBS tentou comprar ele de alguma forma, ele recusou e devolveu o dinheiro. Só que ele não devolveu o dinheiro pra JBS. Ele devolveu o dinheiro pra conta do partido. Do partido PP. Partido do qual é um dos maiores indiciados, também na Lava Jato, um dos partidos mais corruptos. E foi provado já em inquérito, o partido já foi condenado, porque recebeu propina da JBS. Eles receberam 30 milhões nas últimas eleições da JBS. Então, por que que você devolveu para o seu partido e não pra JBS, que foi quem deu o dinheiro realmente? E aí você recebe 200 mil do fundo partidário, que é um dinheiro limpo, sendo que o fundo partidário é dinheiro do povo? E aí você ainda complementa. Na entrevista você diz o seguinte, Ah, mas era 200 mil, você dá a entender que você não precisava, não faria diferença os 200 mil na sua campanha, porque você já tinha 3 milhões em caixa. Eu entrei no site aqui, que tem as contas das campanhas de 2014, e eu confirmei, realmente, o senhor tinha 3 milhões pra utilizar. Então, realmente, o senhor disse que não faz diferença, o senhor já tinha 3 milhões arrecadado durante o seu período, o seu mandato de 4 anos, e o senhor ainda fez questão de pegar 200 mil do povo, né? 200 mil reais que eram do fundo partidário, que poderiam ser utilizados tanto na educação, quanto na saúde, na segurança. O senhor teve a pachorra de tirar 200 mil reais de um fundo, que poderia estar lá, sendo utilizado de outra forma, entendeu? Não é crime, isso não é ilegal. Isso não é ilegal, de forma nenhuma, até porque tá tudo documentado, mas isso é imoral, entendeu? Muitas vezes você, digamos, que você viu um crime, você não cometeu o crime, você não foi a vítima, nem nada, mas você também não testemunhou, entendeu? Você viu algo errado, você não apontou, você não disse, então, digamos que de uma forma, digamos, pelo menos por conivência, você tá errado. Porque, pô, se ele sabe que o partido dele todo é corrupto, e todo mundo ali em volta, incluindo o Paulo Maluf, que era o presidente do partido, por que que em nenhum momento ele apontou, sendo que ele sabia? Na entrevista que ele dá à Jovem Pan, ele confirma que ele sabia que existiam esquemas dentro do PT, mas, do PP, no caso, mas por que que ele não denunciou ninguém? Por que que ele não bateu no peito e falou, ó, fulano tá roubando, cicrano tá roubando? O quinto motivo tem uma relação direta com esse anterior, que é, no caso, a crítica que ele faz aos benefícios, porém, ele mesmo não abre mão dos benefícios, como é o caso do auxílio moradia, como foi levantado também nessa entrevista, ele tem a sua casa própria, porém, ele ainda recebe valor de aluguel. Ou seja, o cara tem a sua própria residência, ele tem onde ficar, ele tem onde morar, e, mesmo assim, ele ainda recebe um por fora pra poder ajudar ele no aluguel. Pra quê? Por que que você não deixa esse dinheiro no governo, ó, pra ele poder pagar as contas, pra poder pagar os servidores, pra poder melhorar o salário, digamos, dos subalternos, do que você pegar pra você, sendo que você já recebe um salário bom, e você já tem outra dezena de benefícios aí, de gasolina, de viagem, de terno, de cultura, entendeu? Por que que você precisa de mais esse, se é algo extremamente desnecessário? Eu vi que existe uma listagem de vários deputados que abriram mão, que moram em apartamentos funcionais, que são apartamentos doados lá pelo governo, tem outros que realmente moram em suas residências e não fazem questão de receber. Por que que o senhor também não tem essa atitude? Tá na lei? Está na lei. O senhor pode receber. Mas é algo imoral, que nem eu disse no caso anterior. Tá previsto, ele pode fazer, mas não é algo bacana. Entendeu? E aí, se você quer mudar essa situação, é a mesma situação que ele acaba criticando o fundo partidário. Ele diz exatamente que o fundo partidário hoje só existe para sustentar corruptos e continuar mantendo quem já está dentro no poder. Que é que nem eu falei. Por que que ele está fechado com 110 deputados antes da eleição? Porque ele sabe que esses mesmos 110 com o fundo partidário vão retornar e ele mesmo também utiliza esse fundo partidário. E ele diz que 1 bilhão, 1.7 bilhões, faz falta na educação, na saúde. Então por que que ele não deixa lá? Por que que ele teve que receber 200 mil? Entendeu? É a mesma situação. Tá na lei? Tá limpo? Tá, mas não é legal. Se você pode evitar, por que que você não evita? O sexto motivo é que ele não fez nada pelo estado do Rio de Janeiro. Como a gente sabe, hoje o Rio de Janeiro é um dos estados que mais passa por uma crise, uma crise profunda de economia, de atraso de salário dos servidores, digamos, uma crise de segurança. E o deputado, em 27 anos, ele pouco fez pelo estado dele. Aliás, ele nem é do Rio de Janeiro, ele foi eleito pelo Rio de Janeiro, mas ele é da cidade de Campinas, em São Paulo. Então ele apenas foi eleito e representa o estado do Rio de Janeiro. Então isso acaba sendo até uma controvérsia. Eu estava vendo até uma questão das últimas viagens que o deputado fez, e a maioria não é para o Rio de Janeiro. Então ele viaja muito norte, sul do Brasil, ele vai a todos os lugares. Vai a Manaus, vai a Florianópolis, vem a São Paulo, vai ao Nordeste, porém ele pouco pisa no Rio. Então a gente pode falar que o cara não tem uma representatividade ativa. Ele realmente não está levando o bem para a comunidade da qual ele representa hoje e nem para nenhuma outra. Como eu disse, são 176 projetos e apenas dois aprovados. Então, se ele não consegue botar a ordem na casa dele, e outra coisa também lá, o estado está sob intervenção do exército, das forças nacionais de segurança, porém ele diz que não concorda com esse método, com essa ocupação que foi feita, e quando questionado sobre como seria, como ele imaginaria que poderia ser correto, como ele poderia dar uma sugestão de melhora nessa intervenção, ele não tem uma ideia. Ele fala que não seria essa, mas qual seria? Ele não argumenta, ele olha, não seria essa, não concordo, não está boa, não está dando certo, ok, isso tudo a gente sabe, mas qual é o método correto? Mas qual seria a solução, já que a área do senhor é justamente essa do exército, da segurança, qual é a proposta que o senhor tem para melhorar essa questão? O sétimo motivo é a crítica que ele faz à família dos outros, mas ele defende a dele, porque nessa entrevista aqui, ele falou da Dilma, e da Dilma ter casado com dois terroristas, e atacou os caras, e falou que a Dilma sempre andou má acompanhada, digamos assim, de uma maneira sarcástica, acaba zoando lá a Dilma, porque a Dilma casou com dois terroristas, segundo o que ele diz, mas o senhor é casado pela terceira vez, então eu acho que o senhor não tem muita moral para falar sobre unidade da família, acredito que o senhor não seja a pessoa mais ideal, então acho que para falar do outro, a gente tem que dar o exemplo, e o senhor não é exemplo nesse quesito de unidade da família, mesmo tendo o filho do senhor na equipe, entendeu? Então eu acho que aí é uma incoerência, então quem briga tanto pela família, oitavo motivo é que ele demonstra ser especialista em nada, como eu disse, são 27 anos dele como deputado, e como deputado uma das atribuições dele é fiscalizar as contas públicas, então todo ano eles votam o orçamento da União, todo ano eles tem que votar os valores que o país vai gastar, que o país pode gastar as contas, e em 27 anos ele ainda não aprendeu nada sobre economia, poxa, 27 anos são quantas faculdades em questão de tempo, pô, ele disse que não participou de bancada aqui de saúde, de educação, de não sei o que, de segurança também ele não demonstra muito conhecimento, e ele disse que ele não dá um passo a passo de nada, se você puder assistir o Roda Viva da última semana com o candidato Geraldo Alckmin, ele faz isso algumas vezes, ele dá um passo a passo, eu não estou falando que o cara é mais qualificado, mas ele pelo menos te dá um norte, ele fala, olha, para que eu possa chegar em tal ponto, por exemplo, se eu quiser chegar numa nota X de educação, numa nota 50 de educação, eu vou ter que investir na educação de base aqui, vou ter que investir aqui, vou ter que investir aqui, e num prazo tal eu vou ter determinado resultado, então são dados e alguns estudos muito mais plausíveis do que tipo, ah, eu não sei, mas eu vou chamar alguém que vai ser apto, apto para resolver isso, mas aí quem? O nono motivo é que ele não tem nenhuma ideologia partidária definida, a gente sabe que no Brasil é muito difícil a gente ter, digamos que você se identificar com algum tipo de partido, já que existem 37 que são mais do mesmo, não tem a direita, só tem o centro e a esquerda, é difícil a gente se identificar com algum, mas você vê que ele tem mais ou menos 30 anos de carreira pública, em 30 anos ele teve 9 partidos, ou seja, ele também não tem essa união, já que o partido deveria ser uma união para ele, deveria ser alguma coisa conciliadora, uma questão ali de valores, de princípios, ele demonstra que ele não tem apego a isso, porque ele já foi de partido progressista, já foi de partido liberal, já foi de partido cristão, já foi de várias vertentes diferentes, então você vê que ele não tem um apego a determinado partido, então ele vai para onde for melhor, se o PP estiver muito sujo, o partido que ele permaneceu por quase 10 anos, ficou muito tempo junto com o Paulo Maluf, entre outros indiciados na Alva Jato, ele ficou praticamente 10 anos, ele só saiu por quê? Porque o partido ficou muito sujo, porque o partido já não apresentava ali nenhuma condição para ele sair candidato, nenhuma situação para que ele pudesse, digamos, se destacar ali, para que ele pudesse realmente virar protagonista, e ele veio para o PSL, que é um partido liberal, mas liberal mesmo, ele só diz ser na economia, a gente sabe que, liberdade não é liberdade pela metade, você se liberal na economia, eu sei que você pode ser restrito, olha, aqui eu sou liberal, aqui eu não sou tão liberal, mas no caso dele, ele é liberal numa coisa, nas outras ele é extremamente conservador, então, é uma coisa que gera uma estranheza, então, me parece um falso liberalismo, sabe? motivo de número 10, para mim, é o comprometimento do candidato, porque aí eu fiz alguns levantamentos, eu fiz pesquisa, e eu constatei que ele é o 24º deputado com mais faltas na Câmara, e a gente sabe que a Câmara dos Deputados hoje é uma instituição que trabalha praticamente de terça a quinta, já não trabalha segunda e sexta, e o cara consegue faltar nesse meio tempo, se tem uma ou outra situação, então, das sessões importantes que ocorrem ali de terça a quinta, ele faltou em aproximadamente 13% das reuniões, dos congressos, das reuniões, das pautas importantes que têm que ser debatidas, ou seja, pô, trabalhador brasileiro, você que, assim como eu, é assalariado, você pode faltar um dia no seu trabalho, você pode faltar um dia, aliás, você trabalha quando? Segunda a sexta, segunda a sábado? Segunda a segunda? Provavelmente você tem essa rotina. O cara trabalha de terça a quinta, e o cara ainda pode faltar dois, três dias por semana. Entendeu? Você entendeu? Você pode faltar um dia, trabalhador brasileiro. Você pode faltar um dia, você pode chegar uma hora atrasado, não pode, né? Então, por que o seu candidato vai ter esse privilégio de poder faltar o quanto ele puder? Isso aqui não é mentira, eu vi essa informação no jornal Folha, muitos vão falar, mas a Folha é esquerdista, mas na entrevista que o mesmo dá a Jovem Pan, você pode ver que ele confirma, eu realmente falto quando eu tenho eventos. E lá na Folha, na lista de eventos que tem, tem viagens ao exterior, tem palestras que ele vai dar e tudo isso com custo público, tudo isso pago pelo bolso do consumidor. Como eu disse, ele tem o direito a passagens aéreas, geralmente eles utilizam isso para ir e voltar do seu estado natural, mas ele diz, de fato, isso está na lei, ele pode pedir para viajar para qualquer lugar do Brasil, e ele utilizou isso para fazer campanha durante esses últimos três ou quatro anos. Então, cada ano que passa, tem aumentado o número de faltas dele e consecutivamente, e digamos que, junto com isso, paralelamente, também cresce o custo. Ou seja, ele, o filho dele, mais equipe que ele pode levar, nesse meio tempo, nesse último período aí de campanha que ele tem feito por todo o Brasil, gastaram mais de meio milhão de reais, 520 mil reais para ser mais preciso. Ou seja, você não pode, trabalhador, você não pode faltar um dia e o cara pode, ainda vai ser pago, porque estão pagando a viagem dele, com o filho dele, com a equipe dele, para ele fazer campanha. Isso é justo, trabalhador? Eu te pergunto, isso é justo, para mim não é justo. Para mim isso aqui é tipo assim, dos presidenciáveis, pelo que eu pude ver, entre ele, Alckin, Manuela, Ciro, ele é o mais faltoso. Então ele é o menos comprometido, sem falar que, ele, antes de se tornar deputado, ele foi vereador pelo Rio de Janeiro entre 88 e 90. Nesse período, ele praticamente só teve um ano de atuação, não aprovou nada, no ano seguinte ele já se tornou deputado, ou seja, ele foi eleito em um ano, trabalhou um ano e no outro ano ele já largou para ser deputado. Então não teve nem comprometimento de encerrar o mandato dele como vereador e é uma coisa que a gente já critica muito. É uma coisa que os caras têm feito constante, como é o caso do Dória em São Paulo, como foi o caso de vários outros candidatos ao longo da história. O cara lá, ele se candidata a um cargo, aí ele não fica satisfeito, ele troca para o outro sem terminar o serviço. você foi eleito, por exemplo, você foi eleito com um compromisso de quatro anos, não de dois anos. Até porque não são dois anos, porque um ano você assume e no outro você já está fazendo a campanha. Então é um ano e nem meio, um ano e meses, porque no outro você já está correndo atrás de se eleger novamente. Motivo de número 11 são dois pontos, na verdade, que ele levanta sobre a questão de segurança. O primeiro é sobre as armas, no qual a jornalista o questiona, é uma situação que ele foi assaltado, levaram até a arma dele. Já que o senhor estava bem preparado fisicamente, psicologicamente, tinha uma arma, por que o senhor não conseguiu se garantir? O que leva o senhor a acreditar que a gente, cidadão comum, vai poder se defender? A resposta dele é se você não quiser, você não compra. Resposta extremamente superficial. Aí ele complementa dizendo que eu quero ter direito a 5% de chance de defesa. Eu fui pesquisar e realmente eu confirmei. Tem estudos que comprovam que apenas 5% das reações em um assalto, elas têm êxito. Ou seja, 95% de 100, os outros 95, acabam sendo mal sucedidos. Ou seja, ele está, digamos, que você tem uma chance mínima a 5%. Se você for bem preparado, fisicamente, psicologicamente, estiver armado, você tem 5%. Isso na melhor hipótese. Então, se você não tiver uma arma, isso aqui vai cair muito. Então, eu estava vendo ali outros estudos, aí não tem uma quantidade certa, mas a chance de você não ser ferido sem reação é de mais de 50%, é mais de 60%. Certo que hoje no Brasil isso é uma lógica que não existe, mas você multiplica isso aqui por 10. Todo mundo que quiser ter uma arma no Brasil, pode ter uma arma. não é algo assim proibido. Você só tem que tirar a sua, digamos, a sua habilitação, pagar lá o seu curso, pagar as suas taxas e passar pelos testes psicológicos. Aí você pode ter uma arma na sua residência, dependendo da sua utilização, da sua necessidade, você pode andar com ela. Isso não é proibido. Então, ele meio que fica fazendo propaganda de alguma coisa que já existe. Assim como o segundo item que ele levanta, que ele fala assim que ele queria ter um excludente de licitude. Aqui eu consultei até o meu amigo Guilherme, ele falou sobre isso, ele cursa direito, falou sobre esse excludente. Caro Jair, esse excludente que você pede, você fala, se eu tivesse excludente, seria tudo diferente, não ia precisar levar força de segurança pro Rio, porque eu mesmo ia dar jeito em tudo, mas esse excludente já existe. O que é um excludente? O nome já é autoexplicativo. Ele exclui uma ilicitude. Então, se, por exemplo, alguém chegar aqui na minha casa agora, eu pegar uma arma, uma faca que seja, me defender, matar a pessoa, eu estou no meu direito. Então, vai ter um excludente ali de defesa pessoal, entendeu? De defesa da minha segurança. Então, eu estava me resguardando, então eu estou, digamos que, me defendendo apenas. Então, isso é um excludente. Então, quando você cometer um crime, se o policial entrar na favela, o bandido atirar, ele revidar e matar o bandido, ele tem isso. É inerente da função dele, da atividade dele. Ninguém está falando que o policial não pode atirar. O deputado, inclusive fala que o bandido do Rio de Janeiro está sempre armado com um fuzil e que, tipo, você só vai poder se defender desse cara se você também tiver uma arma. De certa forma, pode fazer sentido. Até de certa forma, pô, se o cara está armado com uma arma pesada, eu preciso pelo menos de uma arma boa para combater o cara. Mas tem um detalhe, essa arma, esse tipo de submetralhadora, fuzil, AK, isso não é feito no Brasil, isso não existe no Brasil. Como isso chega? Pelas fronteiras. O senhor em nenhum momento, assim, raramente deu algum projeto ou falou alguma coisa sobre cobrir as fronteiras. Eu sei que é um trabalho quase que impossível cobrir a fronteira brasileira. Mas antes do senhor ficar falando em desarmar, o senhor tem que pensar em políticas para evitar que esse fuzil chegue na fronteira, corte o Brasil, porque ele tem que atravessar o Brasil para poder chegar no Morro do Rio de Janeiro. tem N formas do senhor interceptar isso no meio do caminho. E o senhor não tem umas políticas para poder interromper esse fluxo. Um detalhe interessante sobre isso, ele falou que ele vai garantir tudo isso de segurança, que vai garantir o combate mais duro, mais rígido. Aí, como eu falei, ele disse que tem um apoio da bancada, ele tem apenas 110 deputados. A bancada evangélica são 197 deputados no mínimo, segundo os levantamentos que eu fiz pela internet. aí, se você quiser pesquisar, fica à vontade. São 197, a maioria é extremamente contra, ou seja, a maioria deles já é uma maioria superior ao que o Bolsonaro tem de apoio, entendeu? E isso eu estou falando só da bancada evangélica, sem falar da bancada católica, sem falar da esquerda, que nem eu disse, o PT, por exemplo, é um partido que elegeu 68 deputados na última eleição, ou seja, se você juntar só os cristãos e a esquerda, você já não consegue colocar nenhuma dessas suas leis em prática. então você já não tem nenhum tipo de governabilidade, ok? Tá certo? E, mano, é aquilo, a bancada da bala a qual ele pertence são apenas 35 deputados do universo de 513, então, também não tem representatividade nesse sentido. O décimo segundo motivo é que ele faz alguns elogios a personalidades controversas, por exemplo, ele elogia o Trump, ele fala muito bem das políticas do Trump, ele fala que o Trump ergueu a economia dos Estados Unidos, ele fala muito bem de toda a política que o Trump tá tendo lá nos Estados Unidos e que ele gostou de certa forma de ser comparado ao Trump, que ele tem algumas coisinhas em comum, como é o caso de ser cristão, como é o caso da família, como é o caso de ser nacionalista e por aí vai. Só que nessa questão mesmo é que eu trago a pergunta, o Trump, ele faz bem pra quem? Pros Estados Unidos ou pro Brasil? Claro que é pros Estados Unidos, mas você tem que entender, caro Jair, que o progresso dos Estados Unidos também vem de encontro a derrocada brasileira, pra quem não tá ciente, os Estados Unidos de forma geral tá adotando políticas protecionistas, o que isso significa? Que ele tá meio que se fechando a receber produtos do estrangeiro pra poder gerar o consumo dos produtores internos, vamos supor que lá ele venda uma laranja, a laranja dele é dois reais e uma brasileira é um e cinquenta. O que que ele vai fazer? Ele vai encarecer os impostos pra que a laranja brasileira, sei lá, vire três reais, se torne três reais e a americana seja mais competitiva dentro do mercado, então as pessoas vão passar a consumir a laranja americana, então ele tá fazendo isso em várias vertentes, tanto que ele tá tendo problemas atualmente com a Europa, com a China, que vende muitos produtos pra eles e com o Brasil, o Brasil teve problemas em questão de produtos agrícolas, teve questões do alumínio, do minério, que não tava podendo chegar lá e tá chegando lá com preço absurdo, então muitas indústrias brasileiras estão fechando porque os americanos já não estão comprando, porque a política do Trump está favorecendo os americanos e prejudicando os brasileiros, então quando você elogia o Trump, a política do Trump, você tem que ver que os interesses que ele defende é dos Estados Unidos e você tem que defender os brasileiros, entendeu? você tem que focar em ajudar o povo brasileiro, então quando você vai elogiar o cara, você tem que ver o que o cara exatamente tá fazendo e o que ele tá fazendo, se depender dele, o Brasil vai entrar no lixo, então você ficar elogiando o que ele faz, aplaudir, não sei o que, não, cara, você tem que falar do seu time, você tem que falar dos seus feitos. Outra personalidade histórica que o senhor presta a homenagem frequentemente é do ex-militar aí, comandante das, do DOP, do DOI-COD, que era o órgão de repressão da ditadura, durante todo o período de ditadura, foi o órgão sabidamente que reprimia, que torturava, que era o DOPS aqui em São Paulo, que é o Carlos Alberto Brilhante Ustra, o senhor presta várias referências, diz que ele é o autor do livro favorito do senhor, que é o livro de cabeceira ali, do qual o senhor gosta de ler constantemente, tem várias passagens que o senhor gosta, que o senhor admira, mas esse comandante, ele foi condenado na primeira instância, por causa do crime de tortura, em 2008, ele já teve, a primeira derrota dele nos tribunais foi o primeiro, o primeiro militar do Brasil condenado por um crime na ditadura, por um crime de tortura na época da repressão, então você pode ver que esse cara ele não tem uma história limpa, e aí ele já estava recorreu da decisão e estava ocorrendo na segunda instância, se ele não tivesse falecido em 2015, provavelmente hoje ele teria sido condenado, já que todos os recursos que ele tinha aberto, que ele havia solicitado, foram recusados, então o julgamento dele que estaria para a segunda instância não ocorreu devido a morte e falecimento dele, ou seja, se ele fosse condenado hoje na segunda instância, ele estaria exatamente na mesma situação do Lula, não é querendo defender o Lula, não estou falando que o Lula é inocente, muito pelo contrário, o Lula é culpado para caramba, mas se o Lula é muito culpado por um lado, por que o brilhante Ustra é inocente do outro? Estariam na mesma situação, ele só não foi julgado porque ele morreu, você entende? Porra, o cara sabia de tudo, no livro dele tem várias coisas também, eu vi algumas passagens aqui, algumas coisas que realmente, dá mais para você entender que o cara realmente sabia de todo tipo de tortura e que ele apoiava aquele mesmo tipo de situação que o cara viu, que o cara sabia, se ele não teve participação, ele sabia e em nenhum momento ele fez nada para impedir, então foi um erro por omissão, sendo que era parte do dever dele combater aquele tipo de coisa, já que ele era o comandante, como o senhor mesmo diz, lá numa situação de comando e tal, o senhor fala que o comandante é o responsável por tudo de certo e errado que dá na operação e principalmente pelo que dá errado, que ele tem que responder, então nesse caso o senhor defende um cara que estava à frente de diversas situações erradas, entendeu? E finalmente o décimo terceiro motivo para não votar no Jair, que aqui são dois pontos que eu vou abordar, são duas declarações que ocorrem meio que em seguida, o primeiro é sobre a situação da Wikipedia, Wikipedia, como muitos dizem, que o jornalista lá, o Ricardo Lessa, acaba lendo o verbete dele na Wikipedia e todo mundo cai de pau, ah, mas desde quando o jornalista sério leu Wikipedia, ah, desde quando o jornalista sério leva isso como fonte que não tem moral, não tem credibilidade e até certo ponto eu vou concordar, pô, o programa ao vivo, o jornalismo, pô, ter o futuro da nação desde quando você vai consultar a Wikipedia, só que o próprio Bolsonaro na entrevista concorda, ele fala, ah, é, ele falou mais ou menos isso aí, eu não lembro se é isso aí, mas é algo parecido, próximo a isso, mas ele só falou para não ficar mal com o alto comando, mas peraí, aquilo ali, você concorda, não se diz, peraí, mano, desculpa, eu corri atrás do relatório, entrei na Wikipedia, eu peguei a declaração, entrei nas fontes da Wikipedia e vi que realmente existe isso, que é um processo até que rodou dentro do exército, que o documento foi liberado, realmente existe um documento, aquilo ali não é mentira, apesar de estar na Wikipedia, poderia estar certo, poderia estar errado, mas aquilo ali é fato, não é mentira, o comandante realmente disse aquilo, o relatório do exército existe, com aquelas palavras, ou seja, o comandante dele, do exército, disse que ele é ganancioso, que ele faz tudo por poder, que ele maltrata, que está escrito, que ele tem, digamos, um negócio de poder sobre os subordinados, então, tudo isso está escrito, se você fizer uma pesquisa básica, você vai encontrar vários artigos, vários documentos falando sobre a situação, jornais da época, que falam sobre a expulsão dele, então ele não é uma ovelha, se ele foi expulso do exército, você há de convir que existe algum motivo, não foi por nada, não vai falar que foi intriga da esquerda, foi o Lula, foi a Dilma que expulsou ele do exército, lá em 1986, ou foi algum esquerdista, que colocou isso no relatório dele, lá em 83, 84, tem alguma coisa de errado, quando, por exemplo, quando ele fala do MST, ele está querendo agradar quem? A bancada ruralista, que é uma das maiores, que tem lá no Senado, e ele fala isso, numa entrevista que ele dá à Mariana Godoy, pela Rede TV, ele fala claramente, que ele vai fazer de tudo, para conciliar o interesse de todo mundo, que a bancada ruralista é muito importante, concordo com as práticas do MST? Não concordo, mas você acha que ele está fazendo isso gratuitamente? Não, ele está tentando, ele está aqui, com o olho no peixe, o outro no gato, entendeu? Então ele está atirando aqui, para ganhar aqui, não é algo de inocência, algo despreparado, então ele está fazendo, ele ataca constantemente o MST, para poder também ganhar muitos pontos lá, com a bancada ruralista, bancada ruralista da qual, tem muitas pessoas que ainda, são acusadas de trabalho escravo, bancada ruralista, que ainda tem muitos casos, de desmatamento, de desrespeito, a leis ambientais, muito deles acusam o Ibama, de ser um, digamos, cessar a economia do país, não, tipo, os caras não investem em agricultura, os caras aumentaram a quantidade de agrotóxico, agrotóxico nos nossos alimentos, então, esses caras, que são da bancada ruralista, que estão defendendo, interesse de grandes corporações, de soja, de boi, como é o caso da Friboi, por aí vai, esses caras mesmos, estão nem aí, sabe, ele está querendo o apoio desses caras, para conseguir o que ele quer, e uma outra coisa, que eu vou até recomendar aqui, para vocês, é vocês escutarem, um programa do Nerdcast, Nerdcast é um podcast, que tem na internet, muito famoso, muito conhecido, do bloco, do blog, no caso, Jovem Nerd, muito famoso, um dos maiores do Brasil, tem na internet, aí quem quiser procurar, procure, tem um programa recente deles, há dois, três meses, sobre Wikipedia, ou Wikipedia, como muitos falam, e eles mostram lá, para quem gosta de tecnologia, da informação, de segurança, de negócio de fake news, os caras lá, tem vários caras, que trabalharam dentro da ferramenta, vários caras, que arquitetaram, caras que são da área realmente, de tecnologia de informação, e não sei o que, e os caras explicam, os mecanismos, de segurança, que existem dentro da Wikipedia, os caras estão mostrando lá, eles dão os dados, mostrando que cada vez mais, a Wikipedia, está tendo informações seguras, que existe já, uma varredura contra a fake news, que eles sabem, que isso é um problema, e que isso tem sido combatido, e que hoje em dia, existe mais informações, muito mais, corretas, e precisam, porque você tem que colocar, a fonte de onde você tirou, e tem que ser fontes oficiais, entendeu, então, por exemplo, esse caso, tem fonte oficial, se você for dentro da, da referência, da referência, da referência, você vai chegar no documento, que é o relatório do comandante, então, se você escutar esse programa, ele vai te dar todo o bate-papo, se você é interessado em informática, e tudo mais, você vai encontrar, enfim, eu espero que vocês tenham compreendido, os meus motivos, tudo que eu argumentei aqui, espero que tenha feito algum sentido, eu estou disposto, a argumentar com quem quiser, logo abaixo, desde que utilize da educação, da mesma, da qual eu utilizei aqui no vídeo, não ofendi ninguém, apenas externei, questionei as coisas que eu não acho correto, que eu acho que realmente faltam no candidato, e é isso, muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui, eu espero que você deixe o like, se inscreva no canal, e compartilhe este vídeo, que você compartilhe este vídeo, com seus amigos, com quem está na dúvida, ou até mesmo quem é eleitor do Bolsonaro, sabe, muitos acabam não pesquisando, muitos acabam não tendo acesso a esse tipo de material, então, a minha atividade, a minha função aqui como comunicador, como criador de conteúdo, é trazer esse tipo de informação para o debate, para o esclarecimento, e a verdade vos libertará, espero que ele também, seja sincero a partir de agora, e não oculte algumas informações, ou que não tente ludibriar, de uma maneira malandra, o nosso querido eleitor aí, que em outubro terá essa decisão muito importante, que vai definir o futuro do Brasil, que é muito importante, tá certo? Enfim, eu vou pedir que, encarecidamente, que você deixe o like, que você se inscreva no canal, foi difícil fazer este vídeo, foi um vídeo longo, foi praticamente mais de dois dias de pesquisa, antes mesmo do programa Iora, eu já estava pesquisando, eu já estava chinelando, passou o programa, eu continuei escrevendo, escrevi muito mais, e por aqui vai, entendeu? Deixe o like, se inscreva no canal, compartilha para todo mundo, e muito obrigado. Cansei, estou sem voz, até uma próxima, tamo junto, é nóis, e salve!